E Pepe que assustou muita gente, muita gente não esperava por isso de repente nessa recuperação de mercado foi o suficiente para Pepe sair quebrando tudo. E nem precisa entrar nesse artigo, nessa matéria, olha só, Pepe atinge novo marco impressionante, aumento de 88% na capitalização de mercado. Então após um deslocamento podemos perceber que ainda ele está em situação de alta, então aquela capitalização de, evidentemente, claro, aquela capitalização de 300 milhões, ontem chegou a 500 e hoje está em 600, vamos considerar 100% de aumento. Estava em 300, foi para 600, né? É isso, uma duplicada interessante, o gráfico está mostrando permanência de alta, então ele vai continuar buscando. Será que vai ter força? Bom, uma coisa é certa, o resultado aí no bolso da rapaziada. Bom, vamos com calma aqui na capitalização de mercado. Então esse fundo, tá? Era uma região de 300 milhões de dólares, aí dá 300 e meio, mas vamos dar uma moral, né? 300, tudo mais. Subiu, agora está em 600. E aí se a galera investidor em Pepe está feliz também com o volume, né? Muita gente negociando e tudo mais, tem aqui nesse momento 839 milhões de dólares de volume, isso é um volume, né? E se você pegar e parar para pensar, nossa, está muito volumoso, o que está acontecendo com esse povo, né? Você observa aqui nas top 10, pelo menos, né? Aqui em bilhões, aqui o Té tem bilhões, quando você vem para o BNB tem 698 milhões, ou seja, o Pepe está com volume superior ao BNB, né? Bom, descendo aqui, superior ao Cardano, superior quase duas vezes ou duas vezes a mais, evidentemente, que Dogecoin, que Solana, que TRX, então... Complicado entender o porquê disso tudo, mas temos que compreender que realmente Pepe é um fenômeno. Até o próximo vídeo, foi...